Ok, classe 2 MHC. As moléculas de classe 2 são também uma estrutura de duas cadeias, mas essas cadeias são... MHC de classe 2. As moléculas de MHC de classe 2 também têm uma estrutura em duas cadeias, mas essas são aproximadamente do mesmo peso molecular, diferentemente do que vimos no caso das moléculas de classe 1. E elas são constituídas de cadeias α e β, ambas sendo codificadas no MHC ou no locus HLA, enquanto que no caso da molécula de classe 1, apenas a cadeia α é codificada no MHC, mas nesse caso, a cadeia α e também a β são codificadas no MHC. E também temos as mesmas regiões, a região do citoplasma, que interage com elementos do citoesqueleto, e você tem esse cito de fosforilação, você tem uma região transmembrana, e depois você tem, do lado de fora da célula, esses vários domínios, o α1, α2, um domínio β1 e um β2. E esses domínios α2 e β2 são altamente conservados, não são idênticos, mas tem muita conservação de sequência aqui. E é esse domínio β2 que se liga ao CD4. Acho que esqueci de mencionar, no caso de classe 1, que o CD8 se liga ao domínio conservado α3. Nesse aqui, o domínio conservado β2 se liga ao CD4, ok? E também as regiões α1 e β1 são altamente polimórficas. Tem muito polimorfismo nesses genes, e são essas regiões, a região α1 e β1, que vão criar a fenda de ligação ao peptídeo.